O melhor lugar do mundo É dentro de um abraço Para o mais velho, para o mais novo Eu, secretária de assistência social Meu abraço vai para... Calcadora, moro na Vila Nogueira Meu abraço é para... Maria Alves, moro em Pindaí Meu abraço vai para... Sou da Fazenda Baixão, município de Pindaí Meu abraço vai para... Fernanda, coordenadora do CRAS E meu abraço vai para... Sou da Fazenda Baixão, próxima à Vila Nogueira Meu abraço vai para... Coricida de Pindaí Meu abraço vai para... Fernanda, volta do morro E meu abraço vai para... Coricida de Pindaí Meu abraço vai para... Geralda, moro aqui no tanque Vou mandar um abraço para... Júlia, sou de Pindaí E meu abraço vai para... Lini, sou assistente social Meu abraço vai para... Juíza, moro no tanque E meu abraço é para... Helena, eu sou de Pindaí E meu abraço vai para... Juliana, Guirapá Meu abraço vai para... Maria, eu moro na Vila Nogueira Meu abraço vai para... Nade Crase Meu abraço vai para... Eva, moro na Vila Nogueira E meu abraço é para... Geralda, e meu abraço é para... Elita Borges, moro aqui em Pindaí Meu abraço vai para... Eu sou Judite, eu moro na Vila Nogueira Perto do tanque Meu abraço vai para... Eu sou de Pindaí E meu abraço vai para... Branca, trabalho no Crase Meu abraço vai para... Luzia, moro em Pindaí Meu abraço vai para... Eu moro na Vila Nogueira E meu abraço vai para... Anda, moro na Tabua 2 Meu abraço vai para... Mora em Pindaí E o meu abraço vai para... Abnésio, coordenador do idoso Meu abraço vai para... Adélia, moro em Pindaí E meu abraço vai para... Isabel, de Pindaí Um abraço carinhoso para... Bela, eu recebi seu abraço, viu? Muito obrigada pelo carinho Que você depositou nele Então, o abraço Ele beneficia não só quem recebe Mas também aquele que oferece Então, eu gostaria de convidar você em casa Para receber também esse abraço Pegue a sua mão direita Coloca no ombro esquerdo Pegue a sua mão esquerda Coloque no ombro direito E aperte Aperte, aperte bem forte Sentiu? Esse é o nosso abraço Para vocês Tudo que a gente sofre Num abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonha Num abraço a gente encontra